Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho do que eu vou trazer na próxima videoaula lá pro clubinho do canal, tá? Eu fiz aqui o chureque, ok? Dessa vez, gente, eu fiz uma aula, tá? Eu fiz uma videoaula teste, olha só. Nem todas as vezes que eu gravo eu faço um bonequinho, por exemplo, fazer um passo a passo, eu faço primeiro uma boneca ou um tapete ou qualquer coisa que seja pra mim, pra eu poder ver se deu certo e tudo. Mas dessa vez eu quis fazer, porque o chureque, ele é muito, muito trabalhoso, muito difícil de moldar o corpo, é... E ficou uma lindeza, né, gente? Eu amei o resultado. Eu vou medir ele pra vocês. Ficou medindo mais ou menos uns 40 e... Deixa eu medir aqui, ó. Ele ficou medindo 41 centímetro, porque ele não tá muito... Isso, 41 centímetro, ó, gente. Olha, confeccionado, ó. Aqui eu fiz misturas de fio, gente. O pezinho dele, eu fiz... A botinha dele, eu fiz com amigurumi, esse tom de marrom. Já a calça, eu fiz com o balu. Esse tonzinho aqui, tá? Que eu acho que na videoaula eu vou colocar um outro tom, entendeu? Porque esse tom aqui, eu achei que ficou muito, muito claro. Ele é mais escuro. A calça dela é mais escura. Então, vocês têm a opção de usar ou esse aqui, ou um tom mais escuro que esse, ok? Aqui, na roupinha dele, eu fiz com... É... Lã... A lã bebê, ok? Essa cor aqui é uma cor cru, né? Como todos sabem, a roupinha dele é assim, tem uma cor cru. Aí, vem o cinto. O cinto, gente, eu fiz aqui também com... Usei o mesmo tom de fio aqui da botinha, tá? Que é a amigurumi. Também usei o mesmo tom pra fazer o colete dele, tá bom? Ó, e ficou assim. Essa lindeza que vocês estão vendo. Essa aqui é balu. Então, eu já mostrei pra vocês e falei pra vocês que eu tô amando usar balu. Tô adorando usar balu. Sabe por quê? Porque não dói minhas mãos, não dói minhas articulações. É... Ela é macia. Não é fazendo propaganda, não, gente. Mas, ela é boa mesmo, ok? Mas, tem lugares... Eu reconheço que tem lugares, tem cidades, tem estados que não tem, né? E agora, com essa pandemia, tá muito difícil. Mesmo aqui, na minha cidade, tá muito difícil de correr, né, gente? Pra gente comprar pelos correios e chegar direitinho. É uma agonia, né? Dá uma tristeza na gente só de esperar, entende? E aí, eu encontrei essa balu aqui. Ela é nova por aqui. Aqui não tinha, não. E só tem nesse lugar, tá? Só tem nesse lugar. Olha aqui. Os olhinhos eu fiz. Coloquei o olhinho de 11 milímetros desse aqui, castanho. Mas, vocês podem estar a colocar todo preto também, tá, gente? Feutro, o branco do olho, ok? Então, gente, adorei o resultado. Amei, achei que ficou legal que vocês possam fazer aí. Mas, por enquanto, ele vai ficar... O curso vai ficar lá no clubinho do canal, gente. Você que já segue o canal, já é inscrito no canal e quer ajudar, tá? Dá uma forcinha, dá aquela ajudinha pro canal. Então, vai lá, tá? Seja membro do canal e tenha, sabe, videoaulas exclusivas pra vocês lá no canal, ok? No clubinho, passo a passo. Lá tem o passo a passo do pica-pau, tá? Tem passo a passo da Fadinha. E agora, vamos levar o passo a passo do Shurek, ok? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Olha como é que ele ficou. Aqui embaixo, gente, eu costurei ele todo. Olha como é que ele é aqui embaixo. Então, é isso, meu povo. Amei, amei o resultado. Simplesmente, ficou maravilhoso, tá? Ficou muito, muito bom. Ok, gente? E vamos lá. Hoje, cá, é a primeira videoaula que vou fazer a cabeça, tá? Vai ser a primeira videoaula. A segunda videoaula, a gente já vai fazer as perninhas, que é pra subir com o corpinho, ok? E depois, a gente termina com a terceira videoaula. Colete, bracinhos, montagem, todo... É... Toda montagem dele, ok? E também, gente, é... Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Já deixe o seu joinha pra me ajudar. Compartilha, comenta, deixa suas dúvidas pra mim. Que quando eu puder, eu... Assim que eu puder, né? Porque agora tá uma correria danada. Gravando vídeos pro canal. Gravando vídeos pro clubinho. E aí, fica difícil, né? Mas, assim que eu puder e eu ver, eu prometo que eu vou tá respondendo todas as dúvidas de vocês, tá bom? Tudo que tiver ao meu alcance, eu vou fazer, ok? Então, um grande beijo no coração de vocês. Eu espero que vocês gostem. E até a próxima videoaula.